Conforme o relatório mundial do idadismo da Organização Mundial da Saúde, o etarismo se refere ao estereótipo que se forma quando pensamos um preconceito contra as pessoas da terceira idade, 60 a mais. Eu não queria falar terceira idade, né? Então, a forma como nos sentimos discriminados, a forma como as pessoas se direcionam até a gente, como elas agem, só por conta da idade que a gente tem. Então, isso seria aí, segundo a Organização Mundial da Saúde, é isso, né? A Organização Mundial da Saúde, isso seria, então, o etarismo, que é esse preconceito em relação à idade. Ou seja, aquela discriminação só porque você passou dos 60 a mais. Rosa, você estava quase contando pra gente no início que você trata as pessoas com educação, que você percebe que também é bem tratada, mas você já teve algum tipo de discriminação. E aí, eu vou até mais longe. A Rosa, ela sai um pouco da curva porque ela é uma usuária mesmo de mídia social, o que não é muito comum, né? Muito frequente nos 60 a mais. Você usa, inclusive, pra divulgar o seu trabalho. Você já teve algum discurso de ódio contra você? Alguém usando essa questão do etarismo de... Ah, é ridículo, você não deveria usar biquíni, qualquer coisa nesse sentido. Você já sofreu esse tipo de preconceito? Quanto a isso, eu vejo... Eu faço questão de, por exemplo, quando eu posto, ver as pessoas que comentam, né? Isso não é nem no Brasil. Eu vi que era na Europa, uma senhora comentando que eu não deveria usar, que já não me cabia... Usar o biquíni. O biquíni. Embora, não sei se ela entenda que eu sou modelo, então estou fazendo um trabalho. E que não é ela que está usando. Não, mas ainda... Ainda assim, eu li sua foto de biquíni. Desculpa, você pode usar o biquíni independente de ser modelo ou não. Para! Exatamente, mas ela comentou que ela não gostou pelo fato de eu estar usando o biquíni, que já, né? Mas aí eu vejo que o preconceito é da própria pessoa que já está com a idade que... Não sei quantos anos, mas eu percebi pela foto que é uma pessoa que já tem uma idade, né? Um pouco mais. Então, a própria pessoa teve o preconceito da própria idade. Eu senti isso, na verdade. Entendi que sim. E fora da internet, você chegou a ter algum tipo de discriminação, assim, já velado? Ou que você sentiu que você foi limitada a fazer algo por conta da sua idade? E você está num segmento muito duro com relação ao preconceito, que é o mundo da moda. Cá entre nós, né? É um mundo ali muito particular nesse sentido. Você já sentiu, assim, alguma coisa? Não precisa dar nomes, obviamente, Mas você já sentiu que foi excluída de algum trabalho ou teve algum problema com relação à tua idade ou não? Geralmente, eu, quando me contactam, já estão, já fui escolhida, vamos dizer. Eles já foram pré-escolhidas por causa do... Justamente por conta desse empoderamento que você dá às mulheres dos 60 a mais, né? É, e depois do próprio trabalho que pede, né? Uma pessoa, e talvez seja isso que eles queiram mostrar, que, como nós comentamos, da roupa, das roupas, cremes, enfim. Mas, acho que essa coisa de sentir preconceito ou uma rejeição é algo tão, tão, assim, insignificante. É um insignificante. Que eu até relevo, porque é uma coisa nova pra eles também, né? Gente, ela não é inspiradora em tudo. Né? E é isso, né? Porque, assim, preconceitos, principalmente nós que somos mulheres, a gente sofre em qualquer faixa de idade. E eu me identifiquei muito com a tua fala, porque eu vejo que muitas das pessoas que me criticam na internet são mulheres, o que eu acho péssimo, porque mulher deveria apoiar mulher. Sim. E aí, a gente ainda tem, no teu caso, essa questão da mulher te criticando por ser uma 60 a mais usando um biquíni. Quer dizer, que ótimo, né? Porque você tá quebrando paradigmas, você tá mostrando que não existe idade, né? Existe você tá de bem com o teu corpo, tá de bem com a tua mente, né? E isso é que é bacana, né? Exatamente. Eu vou ser muito franca. Eu sempre... Eu fui... Eu fui usar biquíni. Com meus... 71 anos, gente. Eu sempre... Nunca usei biquíni na praia. Você usou pela primeira vez com 71. É, porque eu... No trabalho? É, no trabalho. Eu falei, meu Deus, isso que é chutar o pau da barra. Adorei! Adorei! Quer dizer, que até então você nunca tinha feito isso. Aí eu tinha vergonha, muita vergonha. E eu fui fazer fotos e vídeos, desfilei com biquíni, assim, pra todo mundo, literalmente. Aí você chutou literalmente o pau da barra. Pra quem nunca usou, ela já saiu andando na passarela de biquíni. Desfilando. Exatamente. Então, eu acho que nós temos... Eu acho que é isso, né? Temos fases, né? A gente... Um monte de defeitinhos que a gente vê no próprio corpo, vergonha. Mas que a idade nos deixa muito maduras pra aceitar tudo isso, né, Marise? Eu vejo, assim, que eu era muito mais insegura aos 20 do que hoje. A gente vai criando essa carcaça de... Tenho esses defeitos e ok, né? Eu me gosto desse jeito e eu acho que isso é o legal da idade que traz pra gente, né? Eu acho que você aprende também a levar em consideração a tua história. Olha, ninguém chegou até aqui simplesmente de graça. Todo mundo trabalhou, todo mundo tem uma história, todo mundo tem aí a sua luta, seus desafios. Seu mérito, né? Seu mérito. Então, assim, quando você aceita, entende e aceita isso, é mais fácil ter essa grandeza que tem a rosa pra dizer, olha, isso eu relevo. Mas é engraçado porque nesse mesmo estudo da Organização Mundial de Saúde, tem um bloco, né, que é dos impactos econômicos do idadismo, né? Porque o idadismo pode ser, né, assim, você ser considerado muito jovem também. Uma coisa que eu já passei também. Acho que é só você ser mulher, né? Às vezes você ser muito jovem também é ruim porque você é mulher muito jovem. Também é muito jovem, é ruim, também é ruim. Aí depois quando você tá mais velho também. Quando é mãe de novo. É, enfim, tem uma série de... Toda a faixa etária ali vai ter a sua questão. Mas eles remetem a... Não tem muitos estudos sobre o custo, né? Econômico do idadismo e tal. E aí eles pegaram a questão de saúde, porque a gente vai juntar com um monte de coisas que a gente tá falando, que é um estudos para os Estados Unidos em 2020. Que é eles que queriam calcular qual o gasto de saúde oriundo desse preconceito em ser o idoso. E aí eles pegaram, classificaram as oito doenças mais comuns em pessoas... Eu não sei se foi 60 a mais ou 65 a mais, eu não tenho certeza. E aí eles fizeram entrevistas, enfim. E aí eles chegaram à conclusão de que um dólar a cada sete dólares eram oriundos desse preconceito. E aí por N fontes. Só que aí eles foram desmembrar o porquê, né? Que tipo? Aí eles chegaram que mais 70% era de preconceito da própria pessoa que estava na faixa. Exatamente, na própria faixa. É, o preconceito é o alto preconceito. E aí a vergonha, né? E uma série de outros padrões. Então era o preconceito do próprio grupo, digamos assim, dos similares que geravam esse custo. E é muito doido quando você identifica isso, porque você estava falando, eu falei, nossa, isso é mostrado até nos dados. E realmente nos dados a gente consegue ver isso, que isso causa um custo. E aí se a gente for pensar, por exemplo, da medicina preventiva, né? E de vários outros que a gente estava falando, existe no Brasil o Programa de Saúde da Família. E dentro do Programa de Saúde da Família, né? Você teria os postos de saúde. E esses postos de saúde deveriam ser focados não em alta complexidade, né? Mas tem ali o dentista, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o médico, que fica ali o dia inteiro. E ali você faz o acompanhamento. Aí você tem os grupos, né? Grupo dos hipertensos, grupo dos diabéticos, grupo das gestantes, que você consegue fazer um monitoramento preventivo disso. Isso está no SUS. E isso é um programa que eu sou do interior do Rio Grande do Sul, né? Eu sou muito do interior. E eu vejo funcionar em cidades do interior. Sim. E aí você tem, por exemplo, os assistentes de saúde, né? Que vão nas casas e que daí cortam esse caminho. Então, de fato, né? Quando você tem uma acessibilidade, né? E aí você não vai usar a telemedicina, você não vai... Você tem esse acompanhamento de grupo. Então, de fato, esse acompanhamento de grupo, ele não é só uma questão de vamos ser bonzinhos com os idosos, mas custa menos. Custa muito menos. Economicamente, vale muito a pena. É isso. É o que você falou. Em vez de investir na... Bom, eu trabalhei em tecnologia, trabalhei em área de saúde também. Então, é isso. Investir em prevenção, inclusive para as instituições, eu trabalhei em grupo de hospitais e tudo, reduz custo depois, porque é muito caro tratar a doença. Então, tratar a saúde é a causa de afastamento do mercado de trabalho. Não é por acidente de trabalho, são por doenças crônicas. Então, às vezes, a gente começa a tratar esse tipo de coisa. Então, o preventivo, né? Ele vem muito nisso, assim. Ele é importante nesse sentido. Eu acho que tudo deveria ser preventivo, né? Independente de... Só nesse sentido, eu acho que tudo, né? Mas aí, de novo, a gente volta para a questão da educação. Sim, o conceito institucional, né? Não, e não é só educação. Ele é social também, porque você está comentando que nas cidades do interior existe esse tratamento, mas a gente sabe que nos grandes polos a coisa não funciona dessa forma. Então, muitas vezes, o que a gente vê são pessoas que deixam para ir no médico no último segundo. Só conseguem ir no médico no último segundo. Porque já está no limite da situação. Perder o dia de serviço. N fatores, né? Seja porque demora muito no posto, porque sabe que não vai ter um atendimento, talvez, como você gostaria que fosse. É um especialista que demora muito. Não, e depois, às vezes, você espera dois meses, três meses. Depois que marca, você até esqueceu. E esse está tão longe que você esquece. O seu empregador não necessariamente vai falar, vá fazer a prevenção. Sim. Talvez até uma das soluções aí... Isso nas empresas, né? Exato. É burro para ir na empresa. Colocar um dia por um X período que o funcionário tem que ir fazer um check-up, um exame de rotina, uma consulta. Olha, eu trabalhei em empresa que tinha equipes que vinham fazer ginástica. Sim. Passavam alguns dias da semana nos departamentos e faziam ginástica laboral. Acho que era isso que... Nossa, perfeito. E se vão inventar? Se vão inventar? É muito viral. É multinacional. E se movimentar é muito importante para a saúde mental e física. É.